Música Fala meu povo lindo do Rio de Janeiro, o cariocou de hoje está no ar, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa mais alto astral da TV brasileira. Eu, Rafael Paiva, peço a sua companhia até o finalzinho do programa. Sabe por quê? Porque a gente faz o cariocou com tanto amor e tanta felicidade que eu tenho certeza que ele vai transformar o seu sábado e vai arrancar um sorriso do seu rosto. Por isso eu já começo desejando aquela alegria, felicidade alto astral e muita energia positiva para cada um de vocês. E aproveitando esse astral de praia, sol, dia lindo, pois é, sabe quem eu vou chamar agora? A nossa queridíssima, gatíssima, a rainha do carisma, a Friborges. Ela foi, sabe aonde? Foi passear na praia de carrão com o Sázia do The Rock, aquele ator americano. Mas o cara é tão igual que vocês vão ficar assim, olha, de boca aberta, dá só uma olhada. Vai lá, carro do Transformers, pode abrir. Bora de Uber? Bora de Uber? Tirar a onda, dá uns rolezinhos por Califórnia, pela Califórnia. Muito top, seu carro. Vamos dar um rolé pela Califórnia. A gravação do sonho, do Tom Vecinho, de The Rock, brasileiro. Vem com meu rolê aleatório. Lembra o meu mundo, vai lá, vai lá, vai lá. O The Rock quase não fala. Muitos fatos as pessoas ficam olhando pra ele, só que o The Rock brasileiro, ele quase não fala. Quem é, quem é? The Rock, olha lá. Aí ele dá um sorrisinho pra, né, pras pessoas não... Porque ele não fala português, não é? Dá um sorrisinho. Gente, é muito parecido. O Rio é lindo demais, né? Eu sou de nascimento de Salvador, sou aeropolitano, mas eu, de coração, sou carioca. Eu sou apaixonado pelo carioca, pelas paisagens... O brasileiro, eu já notei assim, que todo brasileiro, no fundo, ele tem alguma coisa carioca. A alma carioca, o corpo de carioca, o gosto de carioca. Todas as pessoas que eu conheço fora do Brasil falam assim, Eu quero ir pro Rio de Janeiro, eu quero ir pro Rio de Janeiro. E é verdade. Desde quando eu comecei a fazer o sodo do The Rock, Eu já fui pra 34 lugares no Brasil, entendeu? Todos os lugares é uma cultura, todos os lugares estranham o The Rock. O Rio de Janeiro é o único lugar que aceita o The Rock. Que abraçou, né? O Lucas como The Rock. O The Rock, ele veio pro Rio de Janeiro. Então, se ele veio pro Rio de Janeiro, o carioca, tipo, já abraçou ele. Como parte integrante da cultura, tipo, o The Rock veio pro Rio. Aí, quando eu apareço no lugar que eu falo o broto, as pessoas... É ele! É ele! Aí eu... Boa, dou autógrafo, é muito bom. Você dá autógrafo? Claro, eu dou autógrafo. Mas agora eu já dou autógrafo como eu. Aquele cara que apareceu na praia, a sobra do The Rock. Eu não dou autógrafo como The Rock. Mas quando a menina na praia falou... É ele, aquele menino da praia, que faz o sol do The Rock, o verão cobra por ele. É que as pessoas, na verdade, já te reconhecem... Já te reconhecem como o Lucas, fã do The Rock. Isso, que apareceu na praia, que é baiano. O pessoal já reconhece, né? Que é das raves, que é das festas, que é das crianças. Que é uma personalidade própria. Não precisa do The Rock, entendeu? E a imagem do The Rock é muito forte, então eu tenho que usar ela com muita sabedoria. E usar com as crianças é muito bom. E você gosta disso, vendo a galera parando, buzinando, todo mundo olhando pra tirar foto? Então, amiga, a minha filha gosta. A filha das pessoas gosta, os filhos das pessoas gostam. E essa energia é muito positiva pra mim, então eu gosto. E essa troca é muito legal, né? E o Lucas ficou muito conhecido por isso. Todo mundo que encontra com ele na praia, em qualquer lugar, para pra tirar foto, fazer vídeo. Ó, lá embaixo. Sério, Jurandir, vem cá. Chega, aproxima aqui. Vem, Jurandir. A pessoa que encontra na rua, que não conhece o Lucas, vai pensar que é o The Rock. Tudo. O sorriso, até a tatuagem. E o The Rock, ele é ex-dutador de wrestling. Você não sabe alguma coisa? Então, o The Rock é ex-dutador de wrestling. É, o filho de Deus saberia como dizer não. O The Rock foi tanta coisa ruim e ele escolheu ser uma pessoa melhor, amiga. E eu tô indo pelo mesmo caminho. E agora eu só quero ser o papai do filme, pra minha filha. O dono, o papai do ano. É, porque vai ser tipo uma realização de como pai. Tá vendo, filha? Você aqui falando comigo. Eu aqui, ó. Fiz por você. Quem é? Papai. Eu prometi a minha filha que seria o papai do filme. E agora vai ser lançado um filme comigo. O papai do filme é bom, hein, Marê? Olha a quantidade de gente. Você que reúne ali os sósias, a galera digital influência que quer trabalhar. A pessoa que quer arrumar um emprego, como é que faz? É isso. Eu sou responsável pelo contrato de influência. E dentro desse mercado a gente tem o nicho dos sósias. E a gente tem vários. Tem vários. Tem vários. Tem o Snoop Dogg, tem o Capitão América. Aí, ó. Temos as branquelas. Vamos gravar com eles também. Vamos marcar. Bora. Prisinha, olha só, eu adorei, cara. Se eu encontro esse The Rock brasileiro pela rua, eu tiro foto, eu peço pra dar uma volta de carro, eu peço autógrafo. É igual, gente. Vocês viram isso? E pode trazer, Pri, mais sósias aqui pro Cariocão. Eu tenho certeza que a galera ama. Super divertido, não é não, gente? Agora, olha só. Hora do almoço. Que tal comer aquela pizza deliciosa? Com aquela massa crocante, feita por uma família. Super bacana lá na Cobal do Maitá. Gente, vocês vão ficar com água na boca. Dá só uma olhada. Pessoal, eu tô num dos lugares mais democráticos do Rio de Janeiro, que é a Cobal do Maitá. Aqui reúne dezenas de restaurantes de todos os tipos, inclusive pizzarias deliciosas. Aqui eu estou aqui hoje. Olha, Pizza Park, que tem mais de 30 anos de tradição. Tem em outros lugares. Mas a daqui é bem legal, porque esse lugar, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. À noite, isso aqui fica cheio de cadeirinhas, mesinhas. O Cristo Redentor fica lá no alto, abençoando todo mundo que tá aqui, olha, comendo aquela pizza deliciosa. E é aqui que eu vou bater papo, porque além de ser muito gostoso, é de uma família muito tradicional do Rio de Janeiro. Vamos lá? E já aqui na minha entrada, eu encontro Diogo. Fala aí, tranquilo? Diogo, eu entrei falando que o Pizza Park tem 30 anos de tradição. Minha idade. Nasceu comigo. É isso que eu ia falar. Você tem mais ou menos isso, né? É, 29. Tá ali nos 29. É um pouco mais velho que eu. Nasceu no Pizza Park. Nasci comendo pizza. E como é que é nascer comendo pizza? Mãe italiana, pai espanhol. Pô, é um festival, é um festival de cumulãs. Se eu pudesse ficar na cozinha, eu ficava na cozinha o dia inteiro, mas é porque eu fui criado praticamente aqui. Legal isso, né? São mais de 60 sabores de pizzas. Eu tô vendo você arrumando aqui, ó, berinjela, por exemplo. Temos pizza de berinjela? Temos a da nona, que é a berinjela frita, cebola e alho frito. Nossa, você falou que seus amigos amam essa, né? Meus amigos são fanáticos pra essa pizza. Olha, cebola tudo arrumadinho. Aqui fica a mesamplase, mesamplase aqui. Esses anos de tratando com gastronomia, gente. É um nome técnico, é um nome técnico. Tô ficando chique no negócio. O forno é a lenha. Sabe aquela pizza deliciosa de forno a lenha? Quero saber o seguinte. O que você me recomenda? Vou falar assim, né? Pra mim e pro pessoal de casa, assim, depois que eles vão ficar aqui com água na boca, gente, vocês vão ver que pizza é essa daqui. Eu já sou cliente há um tempão, eu sei que é uma delícia. Mas assim, pra gente... Novidades. Novidades. Pra abrir a história, o que você me sugere? Eu tenho duas opções. Aí, vamos ver. Você gosta de doce com salgado? Eu gosto. Gosta? A gente tem a Trem de Minas, que é uma linguiça mineira, cebola roxa e gelé de pimenta. A outra opção que eu vou te dar, a gente tem a Piemont, que é farofa de presunto parma, ovo de cordão arnaçado e azeite tripado. Tô pronto, gente. Tô pronto. Vira aí as receitas. Então, as duas que você me sugere pra gente começar. Obrigadas pela casa. Obrigada pra minha mãe, pro meu pai e alguma coisa ali a gente ajuda. A primeira é essa pizza que vai linguiçinha mineira, vai cebola roxa e vai geléia de pimenta. Oswaldo, vou usar uma frase da minha amiga Vanessa Esplendorosa. Brilha que tu é estrela, Oswaldo. Vai lá. E aí, gente, os mineiros de plantão que estão assistindo o programa, tá chegando agora o meu Trem de Minas. Pô, Chiquinho, vem cá, Chiquinho. Traz aqui essa pizza maravilhosa. Chiquinho já tem 21 anos de casa, né, Chiquinho? 21. Muito tempo, né? E Chiquinho corta pra gente. Olha isso. Essa massa dessa pizza, ela é uma massa, ela é mais grossa. Ela tem uma fermentação maior. Ela é aquela de linguiçinha mineira com cebola roxa e geléia de pimenta. Ela tem um tom entoscado. Obrigado, Chiquinho. Olha. Gente. Deixa eu mostrar pra vocês esse espetáculo. Meu pai do céu. Já tinham me falado mesmo, gente, que essa pizza, esse Trem de Minas, é inacreditável. Massa crocante, forno a lenha. E como eu tô numa casa, que a dona é italiana, tá até pensando em colocar um ketchup, porque eu adoro ketchup em pizza, mas não vou fazer isso pra não queimar meu filme. E ainda vou pôr uma pimentinha do reino. Você sente a linguiçinha mineira, você sente a cebola roxa e você sente a geléia de pimenta. Não necessariamente nessa mesma ordem, entendeu? Mas com essa massa... Eu preciso saber da Alessandra, porque ele me sugeriu uma outra que vem um ovinho de codorna. A gente tem a Piemont, que é a farofa de presunto parma, ovo de codorna assado e azeite trufado. Eu quero ver se ela vai sugerir igual, entendeu? Até porque foi a Alessandra que criou essa pizza. Eles falaram que é a pizza bomba aqui. Pizza de ovo de codorna, gente. Deve ser espetacular. É uma pizza tira gosto, praticamente, né? Gente, encontrei a Alessandra! Tudo bom? Ali é o seguinte, conheci o Gilgão. É o filhão, né? E ele já me contou... Gente, antes de tudo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A cozinha é aberta, olha. Esse aqui você acompanha todo o processo, como é feito aqui. Muito bacana. Ali eu queria saber o seguinte. 30 anos de pizza parque. Faz tempo. Muito tempo, né? O que que mantém isso aqui? Qualidade? Eu acho que... Eu acho que a gente tem vários fatores. Eu acho que qualidade, novidade. A gente tá sempre se renovando, se inventando. A gente agora é um pouco pensado. A gente tem um ano feio, na hora da manhã, na hora da manhã, até umas três e meia da tarde. E a gente tem uma parça de cama. A gente tem dinheiro de várias nacionalidades. A gente tem espaço com a lei. A gente tem um sux, que foi na sábado e domingo. E a gente acaba essa operação, mas umas três e meia. E a gente tem uma operação de massa. Olha, eu comi, que o Diogo me ofereceu. O Diogo me ofereceu uma pizza que era linguiça mineira. De Minas. É. Uma das mais vendidas. Deliciosa. Eu comi, que vem com uma geleia de pimenta maravilhosa. A parque me enviou essa pizza, já. Já tem uns que... Nossa. É nossa companhia de audiência. Fora dela, a gente tem uma Piemonte também, que eu acho que vale a pena, porque é fantástica. Então, não é a com ovo de caldorna? Essa mesmo. Essa mesmo. Exatamente. Essa que eu tô indo comer agora. Mas depois de comer essa, porque como eu já comi, aqui tem a geleia de pimenta e a linguiçinha de Minas, vou comer essa do ovinho de caldorna. Com... O que mais? O ovinho de caldorna é um trupão de barna e azeite de rafa. E pra minha sobremesa? Olha só, eu acho que tem várias sobremesas. A gente tem uma doceira aqui, que trabalha com a gente há anos. E a gente tem de todos os doces, da banoque, do brown, mas a gente tem uma coisa que eu acho incrível, que a gente não soube mais ou menos uns 4 meses. E tá sendo campeão de audiência, que é o nosso pizza hall. E a gente tem de doce de leite com nozes, a gente tem de brown, que é o chocolate churupado, que tem pedacinhos de chocolate, ali que vale super a pena. Que delícia, hein? Você pega uma pizza grande e pede um hallzinho de sobremesa. Olha, adorei essa história. Você e o Henrique fundaram isso aqui há 30 anos. Há mais de 30 anos, exatamente. O Diogo veio pra cá, você tem uma filha que estuda medicina. Eu tenho uma filha que estuda medicina, que não tem nada a ver com ele. De culinária, não manja nada, não gosta de nada, mas o Diogo ama. O Diogo vai levar a tradição. Acho que leva a tradição do Picsapá, com certeza. O segredo, além de tudo, trabalhar em família e com muito amor, né? Eu vejo que tem frases de amor em todos os lugares. Em qualquer lugar, ver todos os nossos dinheiros, todos os nossos funcionários. Nossa, o Picsaolo mais novo tem 20 anos. 20 anos de casa? 20 anos de casa. Gente, isso é incrível, né? Isso é incrível. Num país de alto e baixo, né? Depois de tanta coisa, de crise, de janeiro. Acho que isso é uma grande vitória. Isso é uma empresa sólida, né? E a simpatia, gente. A Alessandra, a simpatia. Prazer, Rafael. Prazer. Obrigado. É a família do Picsapá. Olha, gente, já sou a família do Picsapá. Tá adorando isso aqui. Obrigado. Bem, vocês viram aí que o Diogo me sugeriu a pizza Piemont. E também a Alessandra me sugeriu a mesma pizza. Aquela do ovinho de codorna, com aquele presunto Parma. Dá uma olhada aí na cozinha. Como é que o Picsaiolo tá fazendo? Enquanto isso eu vou esperar aqui na mesa. Está chegando aqui de novo. Olha, ele é o anunciante da Pizza Boa. Essa pizza aqui, inclusive... Ele vai cortar aqui pra gente, o Chiquinho, nosso queridíssimo aqui. Essa pizza, gente, ela tem uma massa diferente daquela primeira que eu comi. Essa massa, ela é a tradicional fina da casa. Como diz a Alessandra e como diz o Diogo, essa massa, ela é crocante. Ela é feita em outro forno. Até porque tem um detalhe que o ovo de codorna, se for feito no forno além, ele vai ficar um pouco torradinho e tal. E aqui, pelo que eu tô vendo, ele está no ponto de ser devorado, porque tá um aroma... E essa massa, gente? Fininha! Sabe aquele papel A4 que você compra pro início escolar? É quase aquilo. Vou falar pra vocês que a ignorância aqui do apresentador... Eu imaginei que eu vi ovo de codorna em cima, tipo tira-gosto, entendeu? Pra você comer até com parede de dente. Vocês notaram aí que eu falei que a pizza era de farofa de parma? Ela vem assim, ó, esfarelada em cima. Agora, como é feito isso? É um segredo da casa. Eles não me contaram. Eu insisti pra Alessandra, pro Diogo, pra me contar. Eles não me contaram. Falaram que quando eu terminar a reportagem, eles vão me contar o segredo disso aí. Fora esse azeite trufado aqui em cima. Seguindo a sugestão da Alessandra, olha só o que é minha sobremesa, gente. Uma pizza roux. Já ouviu falar disso? Essa pizza aqui por dentro tem um recheio. E eu escolhi, porque existem vários recheios aqui dessa pizza, que isso aqui é uma novidade. Quero que eu abri isso daqui, gente. Vocês vão assim, brilhar os olhos, porque existe a de chocolate com brownie, tem a Romeo e Julieta, tem a de brigadeiro de café com nozes, mas eu escolhi a de doce de leite com nozes. Eu até abri em cima de um prato, só pra provocar você em casa. porque eu preciso experimentar isso dessa maneira. Criançada, vocês vão amar isso daqui. você sente a nozes. Gente, só encerrando mesmo. Beijo, né? Sem palavras, vou dar um tchau pra vocês. Sábado que vem, eu volto. E mais uma dica gastronômica. E deixa eu aqui, olha, com esse delicioso pizza rolo. Só aqui que tem. Curta. Galera, sem dúvida nenhuma, pizza deliciosa, massa fina, crocante, forno a lenha, ovinho de codorna, mas essa sobremesa, essa pizza rolo. A Alessandra, você mandou muito bem esses recheios, hein? Vocês viram, caindo naquele doce de leite com aquelas nozes no prato, você ficou aí babando em casa, né não? E fala aí em babando, vocês vão ficar aqui babando com esse visual do leme, que eu vou pra um breve intervalo e volto já já. Não saia daí. Cariocon está de volta, galera. Tá sentindo o amor chegando aí? Tá sentindo a felicidade chegando aí? Não falei que hoje o programa ia transformar a sua vida? Ia te tirar um sorriso no rosto? Já tirou, né não? Agora olha só isso, gente. Uma equipe de jogos eletrônicos resolveu usar um campeonato pra arrecadar alimentos de uma forma bem divertida pra ajudar várias causas. E quem conta essa história bacana é ela, Ravenna. Oi, Rafa, tudo bem? É isso mesmo. A equipe goiana de League of Legends, a Rensga, teve uma iniciativa muito legal dentro do universo gamer com a ação Play do Bem. Essa ação social busca doar alimentos até o fim do ano para instituições filantrópicas a cada grande jogada realizada pelo time em partidas do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLOL. A Rensga escolheu alguns tipos de jogadas importantes nesse esporte eletrônico que, caso consiga executá-los durante as partidas, vão render doações. Cada jogada representa uma quantidade diferente de quilos de alimentos doados, variando de 30 a 50 quilos por jogada. Se compararmos ao futebol, por exemplo, é como se cada gol que fizessem ou cada drible bem sucedido rendesse um valor específico de doação. A primeira remessa de doações da Play do Bem acumulou já 115 quilos de alimentos no mês de janeiro. Esses meninos estão andando muito bem no jogo, não estão? E eu vou ficando por aqui. Para mais informações, acesse o site do SBT Games e até a próxima! Rabena, que história maravilhosa! Olha só, solidariedade, gratidão pela vida, sempre são bem-vindos aqui no Cariocou. E olha, pessoas que ajudam o outro. E a vó sempre falava, a gente não perde por ser bom. Parabéns, galera dos games, vocês arrebentam. E olha só quem arrebenta também. Galera, eu estava ali comendo aquela pizza, que vocês viram no início do programa, lá na Cobal do Maitá, resolvi andar ali pelas ruas. E tem uma sanduicheira que é bem bacana, que eu passo ali a vida toda e vejo lá no cantinho, assim. Aí eu descobri que ela tem quase 50 anos de idade. Ela é de 1972, é. E como que faz para manter a qualidade de um sanduíche e o sucesso do lugar? Eu sou curioso, né, gente? Entrei para conversar com o pessoal lá. Dá só uma olhada. Pessoal, eu estou aqui no Maitá, na zona sul do Rio, para conhecer uma lanchonete. Sabe aquela lanchonete de bairro que seu avô frequentou, que seu pai frequenta? Você está frequentando? Pois é, quando um lugar tem quase 50 anos de história, aquele sanduíche que ninguém passa o segredo, é aqui que eu vou comer hoje. E vocês vão ficar, sim, se deliciando em cada sanduíche deliciosa. Ainda tem um sorvetinho no final que eu vou experimentar que é artesanal. E quem está aqui vai me receber é o Fernando, que é o filho do dono. Bem-vindo, né? Bem-vindo aí, Rafael. Mas deixa eu virar aqui para conversar melhor com vocês, porque a gente pega esse fundo colorido aqui porque, além de sanduíche, igual falei, tem sorvetes deliciosos, artesanais. Fernando do céu, eu passo aqui nesse lugar há anos. E esse lugar está aqui há muito tempo, né? Com certeza. A gente está aqui desde 72, cara. A mesma família? Não. A minha família veio para cá em 89, eu estou aqui desde 2015, mas o Sanduca está aqui desde 72. Não somos os criadores, mas continuamos no legado da... Eu adoro esse nome, gente. Sanduca! É isso aí. A melhor lachonete do Maitá com os melhores sorvetes do Brasil. Na minha terra, tem umas casas que a gente não deixa de frequentar e que passou do pai e que passou para o filho. Nesse caso aqui foi mais ou menos isso, né? É, meu pai é sócio aqui ainda e eu vim trabalhar com ele, ajudar ele em 2015. Imagina um lugar nos anos 70, eu fico imaginando aquelas pessoas vindo comer aquele sanduíche com aquelas roupas dos anos 70 e a gente está totalmente transformado. Eu quero um sanduíche tradicional hoje aqui, Fernando. Cara, eu vou sugerir um X-B com um X-Salada, vai muito da sua pegada aí do dia. Pessoal de casa, me ajudem. X-B com X-Salada nesse momento. Raposão, X-B com X-Salada. Os dois? Manda os dois, manda os dois. Gosta sim, gente. Eu já chego com fome no lugar. Não almocei hoje para almoçar com vocês, em casa. E hoje é dia de hambúrguer. É hambúrguer mesmo, né? Com certeza, o hambúrguer é feito aqui. O boi a gente compra a carne, né? Aí a gente processa o hambúrguer e faz ele aqui, né? Achei que ia encontrar um boizinho passando aqui pela estrada da sua TV, gente. Mas hoje não. Um X-B com para a gente começar e o X-Salada. E o X-Salada. Vamos para a chapa, galera? Gente, eu não me aguento porque eu estou ali sentado sentindo esse cheirinho de bacon. Está entrando aí na televisão de vocês? Vocês sabem quando sobe aquele... Porque bacon é vida, né, gente? E eu vou entrar porque eu tenho livre acesso agora para conhecer o Raposão. Me conta que simplicidade de sanduíche e ser tão bom tanto tempo, né? Esse hambúrguer aqui é simples de fazer. Simples de fazer e gostoso. Porque eu já faço isso aqui, e eu... Quanto tempo? Ah, 30 anos eu acho. E você está no sanduíche há quanto tempo? Eu estou aqui desde 92. Desde 92, a pessoa fazendo sanduíches deliciosos. O que você acha que tem algum segredo especial no seu sanduíche? Bom, eu acredito que não tenha segredo algum porque é fácil de fazer. É, né? O hambúrguer é feito aqui. É feito por mim. Eu mesmo faço. Você que faz esse hambúrguer? Eu mesmo faço. Depois que acabar a reportagem você me conta o segredo para eu fazer em casa? Claro que você quiser. Adoro essa coisa. Mas vai rolar algum... Que absurdo! Não, porque aí eu... O que acontece? Tem aqui, olha. Tudo esse dinheiro. Pô, mas isso aí não dá. Esse é o dinheiro da caixinha dele, gente. O café é forte. Eu faço assim a receita para alguém. Eu sei disso. Mas eu não conto para o Fernando, não. Porque é espetacular. É o que mais sai aqui, não? Bom, geralmente é os dois tipos de sanduíche que mais tem saída. É o salado e o x-base. O que eu acho bacana, gente, isso aqui é uma lanchonete de bairro. Tem história. Tem quase 50 anos. E você já está aqui esse tempo todo, né? Como é que é a sua história? Você veio de onde? Eu vim de Maranhão. Ô, terra boa, hein? Aí eu tinha trabalhado em outros locais, né? Uhum. Eu tinha trabalhado em outros locais aí. Aí eu passei... Aí eu passei... Aí eu passei para jogar bola ali na Lagoa. Aí tinha uma placa ali na porta. Aí eu até notei o... O homem se precisava dessa... Aquela placa já tinha sido preenchida. Estava jogando bola aqui perto. Aí eu ia jogar bola. na maconhona da Lagoa. Aham. Aí por nada eu passei de uma placa. Aí eu perguntei, eu disse, pô, quer começar aqui? Eu falei, pô, você que sabe. Aí foi uma... História boa, hein? Uma sexta-feira à tarde? Começa aqui na segunda. Aí na segunda-feira eu tenho dia 25 de... de maio de 92. Então bora para a mesa, gente, comer esse sanduíche de bacon. Gente, vai ganhar um prêmio quem acertar o que eu estou fazendo agora. Já ouviu falar disso aqui, ó, o famoso olho grande. Olha que cena. Ele me ofereceu dois sanduíches. Achei que viesse um de cada vez, mas não, gente. Os dois sanduíches vieram juntos. Eu não sei o que fazer nesse momento. Mentira, eu sei muito o que fazer. Além de tudo, ainda veio o meu suco de manga, ainda veio um açaí e eu tenho um desafio aqui agora, que é tomar esse suco de manga com os dois sanduíches. Mas é um desafio que a gente faz devagarzinho. Mas antes, olha só que espetáculo, gente. meu x salada. Vamos começar no light? Vamos comer uma saladinha antes? Porque onde tem salada, tem, né? Tem uma coisa com menos carboidrato. Olha, para não falar que eu não comi alface hoje. Para não falar que eu não comi um tomatinho hoje. Mas aí eu coloco um hambúrguer junto e fica uma coisa assim. Começa a me licenciar se eu não vou usar. Não tem jeito. O pão faz toda a diferença aqui. Uma saladinha, agora uma fruta, um suco de manga feito na hora. Agora a gente experimenta. É tipo um prato principal. Depois da salada, a gente não come um prato principal, que é de bacon. eu vou comer um bacon. Bacon tem essa cor assim, né? Umas partes meio rosadas. Então, para combinar com bacon, eu pedi um açaí. Sanduíche de bacon com açaí e um sanduíche de salada com fruta. E aí você come isso aqui tudo sozinho e fica 40 minutos na academia feliz. Correndo a esteira feliz, porque você fez o que você quis. Isso está muito complicado! que ainda tem sorvete daqui a pouco, gente. Olha, delícia. Fernando, parabéns, viu? E vamos comer sanduíche. Vou comer os dois agora, de uma vez. Prepare-se para as cenas fortes da TV brasileira. Muita gente duvidou, principalmente para o Fernando, que eu ia comer os dois sanduíches. Não acredito, não é? Deu bravo, cara. Deu bravo. Agora é o meu momento de te fidelizar, ser meu cliente aqui, diário, e eu vou te dar as opções aqui de suavete. Olha isso. Eu não podia deixar isso aí. Isso aí, tomada, um pouquinho só. Um pouquinho para o que vier. Tá bom, o que você me oferece? Melancia com framboesa, morango com hibispo e iogurte com damasco. Gostei desse primeiro que você falou framboesa aí. Melancia com framboesa. Você quer uma provinha dele, adiante? Não, eu quero um de verdade. Já quer um de verdade. Não tô nessa provinha. Você prefere no papinho ou na casquinha? Não, eu prefiro na casquinha, fila, coma casquinha depois. Maravilha, já. A gente pede mais um pouquinho. Tá bom, Fernando, tá bom. Tá bom, tá ótimo. sorvete de melancia com framboesa. Framboesa com framboesa. Extraordinariamente bom. Aqui você não pede para o aplicativo não, você pode ligar direto aqui porque não precisa do isso. Porque eles mantêm a tradição desde 1972 de entregar para o panetimzinho que a gente tem que ir pra lá. Entendeu? Beijaço, fui. Até sábado que vem qual foi a dica gastronômica venecionada pra você. Brá! Tá me dando bronca aqui, gente, porque eu comi dois sanduíches e não dei nenhum pra ela. Mas tem raçãozinho aqui, bebê. Eu tomei sorvete também, comi tanta coisa, mas eu trouxe coisinhas gostosas aqui pra lembrar que agora é a hora do Amor Animal, o quadro mais fofo da TV brasileira. Vestido de flor, sorrisão com a pão de gin. Mó beijão gostoso que eu pensei ser só pra mim. Mas que agenda lotada não tem tempo pra nada alguma coisa certa tá errada. Fala, galera. Eu sou o Sancler do Grupo Inverso. Hoje vou apresentar pra vocês aqui o Júpiter. Júpiter é esse bebê grande que é bagunceiro, mas fica quietinho quando recebe o cara. Né, Júpiter? Ele quer comer minha bermuda agora. Dá um oi, pessoal. Dá um oi, pessoal, Lívia. Não pode dar pra câmera, não? Bafudo. Então, parece que assim... Não parece que é castigo, não. Tá vendo que ele já tá movimentando, quer fazer besteira. O Júpiter, a gente deixar ele muito tempo sozinho? Ele morre o sofá, arranha a porta, come tapete, depois fazer alguma coisa, deixa ele atrás fazer. O que ele tá fazendo? Eu, meu, o Júpiter gosta de ficar ali, ó. No cantinho preferido do Júpiter. Daqui a pouco ele dorme. Né, Júpiter? Não vou falar nada, meu pai. Muitos estudos científicos já comprovaram grandes benefícios para o homem na convivência com os animais. Para diminuir, por exemplo, a ansiedade, o estresse e melhorar na qualidade de vida como um todo. Por isso, nessa fase de quarentena, muitas pessoas têm adotado novos animais. Mas não se esqueça, assim que você recebe um novo animalzinho em casa, é importante que você leve ele ao veterinário para uma primeira consulta. Algumas doenças são subclínicas e é importante a avaliação de um profissional. Ele vai poder te orientar quanto a vacinação, vermifugação e a higiene pessoal do seu animalzinho. Ah, pessoal, o Cariocão de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Foi feito com muito amor, muito carinho. E aqui com esse visual lindo da Pedra do Leme, um dos lugares mais frequentados por turistas do mundo inteiro. Deixo aqui o meu beijo, deixo aqui o meu amor para vocês. Sábado que vem estarei de volta a partir de meio dia. Se quiser me seguir nas redes sociais, Rafael Paiva Repórter. Me conta o que você está achando do programa. Beijaço, até sábado que vem. Lembre-se, se for sair de casa, use máscara e mantenha o distanciamento social. Beijaço e até lá. E olha só, quem arrebenta também é o pessoal lá do Oração do Chão. Do The Rock é americano, The Rock é da Califórnia. Não, da Califórnia? Gravação de hoje, o Cariocou está sendo direto na Califórnia com o The Rock. É da Califórnia? é o Cariocou. É o Cariocou. Cariocou. E olha só, quem arrebenta também. Mas arrebenta. Devagarzinho, tá? Pessoal, eu consegui comer aqueles dois sanduíches e ainda tomei sorvete, sempre com fome, coisa absurda, gente. Mas que delícia, que pão gostoso, que hambúrguer gostoso e que delícia de ração, não é, não, bebê? É só para lembrar vocês. Vem cá, vem cá, vem cá. Oh, 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 oh. Não veio. De qual é o nome do filme? Mercenários, que agora vai ser o Super Mercenário. Mercenários. 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 Mercenários.